Frente a Frente, Apoio Cultural, Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião. Boa noite. No comando do Executivo da Capital desde 1º de janeiro, Nelson Marquesan Júnior é o convidado de hoje do Frente a Frente. Eleito deputado estadual mais votado da bancada do PSDB do Rio Grande do Sul em 2006, teve uma ascensão rápida na política, foi deputado federal entre 2010 e 2016 e completa nesta semana dois meses como prefeito de Porto Alegre. Um desafio e tanto considerando as dificuldades financeiras, os problemas de segurança, as polêmicas como o preço da passagem do transporte público. Também participam do programa Débora Cademartori, colunista do Jornal Zero Hora, Gabriel Jacobsen, repórter da Rádio Guaíba e Maicon Bock, editor do Jornal Metro. Prefeito, boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite, Vitor. Prazer estar conversando contigo aqui com esse trio de jornalistas competentes e com os telespectadores da TVE. Prefeito, o senhor, quando nas eleições do ano passado, o seu nome correu até na imprensa nacional como um exemplo de renovação da política. Mas os problemas não são novos, são antigos. Com dois meses adiante da gestão do Executivo Municipal, que surpresas positivas e negativas o senhor teve em relação à máquina pública? O senhor que também já é um político experiente, apesar de novo na gestão executiva. Olha, Vitor, eu tenho 10 anos de parlamentar e 3 anos na diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na diretoria executiva. Eu poderia dizer que as surpresas no que se refere à situação, à estrutura da máquina pública em Porto Alegre, elas foram todas muito ruins. Porto Alegre se encontra num momento de caos. É um caos na relação com os servidores, há mais de 50 tipos de gratificações e funções gratificadas. Então, as diferenças salariais são sem critério, são sem noção, por exemplo, uma palavra mais acessível. Então, isso causa uma sensação de injustiça no quadro. A gente tem uma dificuldade na questão das obras, que afetam a vida de todos. Na área da educação, a gente tem tido resultados muito ruins. Na área da saúde, vocês que trabalham com a imprensa e a relação direta com as pessoas sabem como é que está isso. A situação da segurança é um ambiente nacional, mas evidentemente aqui no Estado ele também está muito ruim. E em Porto Alegre ele chegou a índices de superiores a países com guerra civil. Índices de homicídio aqui superiores a São Paulo, a Rio de Janeiro. Então, a situação também é muito ruim e não havia uma participação na Prefeitura nisso. Então, a estrutura da Prefeitura, do ponto de vista de capacidade de resposta rápida, ela é péssima. E a questão das finanças públicas, ela é muito maior do que qualquer um dos telespectadores de vocês pode imaginar e do que qualquer um de vocês que trabalha direto com o setor público também pode imaginar. É um caos financeiro. Nós teremos em 2017 o pior ano de Porto Alegre, no que se refere nas finanças, por tudo aquilo que foi feito antes de 2017. Nós vamos chegar em 2017 no fundo do poço e não dá mais para esconder e nós não queremos esconder esse caos que foi criado com e na utilização do dinheiro público. Então, esta é a parte ruim. Qual é a parte boa? Que a população, as pessoas de Porto Alegre estão mais pragmáticas, estão mais racionais, compreendem isso, aprenderam pela vida real que está muito ruim. Isso fez com que o eleitor, com que o cidadão comece a ser mais objetivo nas suas análises e mais realista com aquilo que é possível fazer. Então, esse é um ponto positivo. Há um ambiente propício para que as mudanças que precisam ser feitas, para a gente poder ter um 2018 e um futuro melhor, acho que existe esse ambiente. E também com a questão colaborativa. Eu acho que existe uma predisposição da sociedade como um todo a participar dessa mudança, uma consciência de que a cidade é feita por todos nós. Então, acho que esse é o momento, é o que se pode tirar de positivo nisso, é essa, diria, essa capacidade, essa vontade e essa consciência de que a gente precisa da participação de todos. E eu percebo isso pelo meu secretariado. Eu não tenho dúvida de dizer que é o melhor quadro de secretários que Porto Alegre já teve e provavelmente um dos melhores de qualquer cidade do Brasil. O professor falou sobre a crise nas finanças públicas, que a realidade das finanças foi escancarada nas primeiras semanas de governo. Mas que tipo de informação vocês tinham até a campanha eleitoral, até o dia da votação? Que informações que o senhor tinha? Por exemplo, alguém tinha tocado que o Fundo Crianças estava atrasado, que os recursos que as empresas doam para as crianças de Porto Alegre tinham sido utilizados com outra finalidade, que o salário de educação estava atrasado. Alguém tinha informação que faltavam 280 milhões de reais para concluir as obras da Copa de 2013? Vocês sabiam disso? Eu também não sabia. Vocês sabiam que a Prefeitura não pagou os precatórios, que é um crime de responsabilidade no ano de 2016? Eu não sabia disso. Então, é uma série de fatos que levaram a uma dívida de 2016 que não foi paga de 500 milhões e um déficit para pagar a conta de 800 em 2016. Então, onde é que vieram esses 300 que pagaram a Folha nos últimos meses? Vieram do Fundo Criança, vieram do repasse, por exemplo, do DMAI. O DMAI tem uma dívida que ele poderia pagar até 2032. O que ele fez? Pagou toda esta dívida à vista para a Prefeitura. E a Prefeitura não pagou o credor. Então, a Prefeitura agora não tem o recurso, a fonte do recurso, que é o DMAI, mas continua com a dívida. Então, isso eu realmente não sabia e acho que nenhum, ninguém que trabalha, até muitas pessoas que estão dentro da estrutura pública municipal, também não sabiam desta real situação. Quando vai haver a retomada de investimentos em obras, em outros investimentos da Prefeitura, qual é a expectativa? Olha só, Débora, primeiro, a gente vai avaliar nesses primeiros 90 dias, realmente, qual é a dívida de 2016 e vai apresentar um formato de pagamento disso. Segunda questão, a gente tem que acertar o fluxo de caixa de 2017. Nós estamos apresentando a situação real do fluxo e ela é péssima. O déficit, ele é quase bilionário, ele quase chega a um bilhão nesse ano. E nós vamos dar prioridade para concluir as obras passadas. Então, obras novas com recursos da Prefeitura provavelmente não ocorrerão em 2017. Mas elas serão retomadas quando? Quando nós acharmos uma forma legal e financeira. Nós temos obras da Copa que os recursos da caixa já foram aportados, que aquilo que a Prefeitura tinha que aportar já foi aportado, ou seja, todo o orçamento da obra já foi pago, mas a obra não concluiu. Então, legalmente, a caixa não pode financiar, legalmente a gente tem dificuldades de aportar mais recursos e financeiramente não existem recursos. Então, é uma alternativa que hoje nós teremos ainda que construí-la. Nós não sabemos como acabar todas as obras da Copa. Esse é um fato e lido com ele com a maior transparência possível, porque a sociedade precisa saber. Pode ser então que chegue ao final do seu mandato e não tenhamos um fim, uma conclusão nessas obras? Eu acredito que não. Se a gente conseguir fazer tudo o que é possível fazer em 2017, tem muita coisa que é possível para mudar o rumo desse navio que está batendo no iceberg e já está afundando. Se a gente conseguir mudar os rumos de Porto Alegre, eu acho que nós podemos ver uma luz no fim do turno, sim, a partir de 2018. Prefeito, o senhor se arrepende de ter feito promessas na campanha, diante agora dessa situação financeira que o senhor está nos descrevendo, promessas bem objetivas, como, por exemplo, aquela de corte de CCs para abertura, ampliação do horário dos postos de saúde. É uma promessa bem objetiva que, com certeza, eleitores do senhor votaram para que o posto do lado da sua casa abrisse. Ainda não abriram, ainda não tiveram um horário ampliado. O senhor se arrepende dessa promessa? Não, Maicon, olha só. Gabriel. Hã? Desculpa, Gabriel e o Maicon. Desculpa. Eu tenho a convicção de que todas as promessas de campanha serão cumpridas. E isso falo com tranquilidade. E posso afirmar aqui que muito mais do que foi prometido será feito. Eu tenho essa tranquilidade, porque a maioria dos nossos compromissos foram compromissos que se pode atingir através da gestão e através de busca de apoio. Por exemplo, a gente anunciou agora, alguns dias atrás, que nós vamos colocar na Brigada Militar, com apoio das concessionárias, mais de 100 veículos nas ruas de novo em Porto Alegre. Isso não era um compromisso. O nosso compromisso eram vários outros e, como tu bem disseste, pontuais. Nós fomos muito pontuais. Então, este ano, nós vamos abrir um ou dois postos até às 10 horas da noite. Agora, é muito importante que a população saiba, este é o ano mais difícil da história de Porto Alegre. E se nós fizermos o dever de casa, a partir de 2018, nós podemos começar a construir uma cidade no que se refere às finanças públicas e aquilo que depende de recursos públicos, um futuro muito melhor. Não que a gente não vá começar a construir isso agora, paralelamente a essa situação financeira que é caótica. E isso deve começar a ser entregue à população, o formato de como a gente vai fazer muitas coisas dentro desse cenário caótico, a partir agora do aniversário da cidade, aqui no mês de março. Eu só quero insistir nesse assunto, porque durante a campanha o senhor relacionou o corte dos CCs à abertura dos postos. E esses cortes de CCs já estão acontecendo, em grande volume, inclusive. Por que não imediatamente abrir os postos, se na campanha os dois temas estavam associados? Claro, claro. Os dois temas estavam associados para eu dar uma noção de valor. As pessoas têm que entender que tudo tem um custo. Tudo custa, nada é de graça. E eu mostrei o número de CCs que tinha e mostrei que um percentual X era o mesmo custo de abrir. E foram opções que foram feitas. Havia cerca de 1.050 quando o senhor assumiu. Acho que é 1.112, alguma coisa assim. E aí que 6 a 8% disso viabilizava o custo de abrir os postos até as 10 horas da noite. Eram 8 postos. Então esse era o compromisso e continua sendo o compromisso de campanha. Agora, a opção é, eu tenho 500 milhões pendentes. Eu devo abrir um posto de saúde ou pagar o FUN Criança? O que você acha? Eu devo pagar os 200 milhões por ano que são as casas da FASC, as creches que são veniadas para que a criança, a mãe possa ter uma creche para desechar a criança e essa criança ter alguma merenda? Ou devo abrir um posto de saúde? Eu devo comprar o medicamento ou abrir o posto de saúde? Eu devo colocar pela primeira vez nos últimos anos, como já colocamos, pela primeira vez nos últimos anos todas as equipes de saúde de família com um médico que não tinha há anos isso? Ou devo abrir um posto de saúde? Então, eu vou abrir os postos de saúde. Mas o déficit é tão grande, as dívidas são tão grandes e os compromissos deixados para esse ano são tão maiores que a receita que a gente tem que fazer escolhas difíceis como essas. E a escolha que eu digo nos postos de saúde para ser exata na resposta não é se eu vou abrir oito ou não. Eu vou abrir os oito até as dez. A dúvida é quando. E neste ano serão abertos no mínimo dois. Em entrevista em Zero Hora, por exemplo, o senhor falou antes da campanha que daqui a quatro anos Porto Alegre não teria mais o problema da segurança pública. Que esse não seria mais o problema de Porto Alegre. O senhor reafirma esse compromisso hoje? O nosso desejo é que na próxima campanha, e é isso que a gente falou daquela vez, que na próxima campanha a segurança pública não fosse a primeira pauta como foi na última campanha. E a gente está trabalhando bastante para isso. Eu estou muito feliz com a equipe, com o secretário, com a secretária de segurança pública, com a relação, eu diria, histórica que nós estamos tendo. Com a secretária estadual de segurança, e eu digo brigada, polícia civil, com o exército, polícia federal, polícia rodoviária federal, isso está sendo construído um aparato para que a gente torne, sim, Porto Alegre uma cidade melhor. Mas isso tem muito a ver com a segurança e com o embate direto, com as ferramentas que nós vamos dar para a polícia civil, para a brigada militar, para que eles tenham esse embate muito mais qualificado com o crime. Mas isso vai também com as mudanças da educação que a gente está fazendo, que a gente vai ampliar o horário de contato dos alunos com os professores, que a gente vai ampliar a permanência dos alunos dentro da escola. Isso tem tudo a ver com a segurança pública, tem a ver com o encaminhamento que nós vamos dar para as pessoas que estão em situação de rua, para as pessoas que estão fazendo comércio irregular no centro de Porto Alegre. Isso é uma cadeia e com a geração de empregos. Porto Alegre precisa destravar os seus empreendimentos, que foi um dos três pilares da campanha. Saúde, segurança e a geração de emprego acabando com essa burocracia ideológica que nós temos dentro da estrutura pública municipal. Prefeito, o senhor falou sobre as mudanças nas escolas municipais. Eu tenho amigos nas redes sociais que são professores municipais e eles reclamam muito que não houve uma discussão na prefeitura com esses professores. Não houve realmente uma discussão com as lideranças, com os professores? Tem alguma outra reclamação ou só a falta de diálogo? Tem alguma outra? Por exemplo, eles reclamam que a prefeitura fala que acabaram com a folga dos professores. A prefeitura nunca usou essa expressão. Bom, a expressão foi usada por alguns professores nas redes sociais. A gente tem isso, aliás. Vários professores dizendo que acabaram com a nossa folga. A prefeitura nunca utilizou essa expressão, nem eu, nem o secretário municipal. Isso é bom que fique claro. Pelo que a gente observa, eles comentam que o professor leva trabalho para casa, planeja aula, corrige provas e usava muito esse dia livre para isso. E a gente queria saber, teve uma discussão, porque eles se sentiram meio traídos, assim, há duas semanas do início do ano letivo. Mas esse é o calendário, né? Este é o calendário. A diretoria, a direção, a secretaria, a gestão da educação apresentam um formato de trabalho. E esse formato foi muito simples. Ele altera, ele dá 15 minutos a mais de horas-aula para o professor por semana. Eu vou repetir, 15 minutos a mais. Isso é 1,25% a mais de carga horária para o professor, Débora, por semana. E isso equivale a mais de três horas por semana a mais de aula para o aluno. Isso não é o interesse do aluno? Isso quer dizer, essa mudança, que o professor, ao invés de começar a sua aula às 7h30, ele começa às 8h da manhã, mas o aluno pode entrar às 7h30, 7h20, 7h10, 7h, entrar na escola e fazer o seu lanche, comer o seu café da manhã. O aluno vai continuar tendo o almoço, mas o horário de aula é o horário de aula. O horário de almoço é o horário de almoço. Não pode o horário de almoço estar embutido dentro do horário de aula e a gente não ter a administração direta de se isso é aula ou se isso é almoço. Aliás, nas escolas, na minha escola, nas escolas de vocês, horário de lanche é horário de lanche. Horário de aula é horário de aula. Mas, infelizmente, prefeito... Então, nós estamos avançando, veja bem, olha o custo para o professor de horas a mais, 1,25%. É um pouquinho de tempo por uma grande diferença para aquilo que interessa na educação, que são os alunos. Prefeito, mas tem refeitórios das escolas municipais que não comportam em um só momento, infelizmente, todos os alunos. E daí, por isso, os professores ao menos justificam isso, que é preciso fazer um rodízio de horário de almoço porque não é nem espaço físico suficiente. Claro, mas então isso não é hora-aula, concorda, né? Não, não é hora. Pois é, então isso vai ser tratado como um problema para ser resolvido fora da sala de aula, fora do horário de aula. O professor não vai precisar se preocupar com isso. Por isso que cada diretor tem um horário marcado na Secretaria de Educação, diretor e toda a sua equipe diretiva da escola, cada uma das 100 escolas, das quase 100 escolas, tem um horário reservado com a Secretaria da Educação para resolver eventuais problemas de recursos humanos em todas as escolas. E quando eu falo aqui em todas as escolas, são 56 escolas. As escolas de ensino infantil, de 0 a 3 anos, de 3 a 5, não vão ser alteradas. Entende? São 56 escolas que têm que acertar os recursos humanos. Se eventualmente faltar, a Secretaria vai atender. Prefeito, mais medidas serão tomadas sem esse diálogo que o senhor não teve com os professores? Mas essa tua premissa é equivocada. Tu está partindo de que não houve diálogo, houve a apresentação para todos os diretores e os mais de um vice-diretor de cada escola, a tua premissa é equivocada. Mas os professores não foram consultados. Eles estão sendo agora. Os interessados, depois que o senhor informou à imprensa. Olha, este é teu pressuposto, ele é equivocado de novo. E isso, cuidado, porque tu tem um grande potencial de comunicação. Os grandes interessados da educação são os alunos. Pensa nisso quando for falar. Os grandes interessados da educação são os alunos. E é a eles que eu devo satisfação. Que eles aprendam e tenham condições de serem pessoas mais felizes no futuro. Mas, perfeito, com quem os alunos têm o contato? Com os professores. E tu não acha importante que eles tenham mais contato justamente pela importância que os professores têm? Que eles tenham três horas e meia a mais de aula por semana justamente porque tu só pode fazer educação com o professor. Então, nós fizemos uma reunião, apresentamos os critérios gerais e marcamos uma hora com cada diretor para que a peculiaridade, o problema de cada escola seja resolvido. E os diretores aceitaram? Isso não é diálogo? E os diretores aceitaram, ok? Não houve um contraponto deles? Houve, eles estão reclamando. Tanto é que tu está expressando a reclamação deles com a linguagem deles. E eu estou te dando uma nova forma de tu olhar para a educação pública que todos nós pagamos. E eu tenho certeza que o nosso objetivo, com essa educação em Porto Alegre, que tem um alto custo para todo porto-alegrense, tenha também um alto resultado para o nosso aluno. Os nossos alunos, Débora, eles chegam no final do ensino fundamental, 80% deles, sem tendo as habilidades específicas mínimas de aprendizado em português e em matemática. A cada 10 alunos, 8 não têm as habilidades mínimas em português e em matemática. Tu acha que nós estamos dando na forma que está? Nós estamos prestando um serviço adequado a eles? Estamos dando condições de que eles sejam felizes? Não! Precisa mudar os resultados. Os resultados para eles. E a forma de mudar é através dos professores, dos diretores, da estrutura pedagógica oferecida, para que a gente tenha um resultado de aprendizagem, que é o que interessa nas escolas, como primeiro item. Primeiro item, a finalidade do imposto que todos nós pagamos e que vai para a educação, é que o aluno tenha potencialidades para ser mais feliz. Prefeito, trocando um pouco de assunto, mobilidade urbana. Quando o governo federal anunciou que não teria mais o recurso para o metrô, o senhor praticamente agradeceu. O senhor acha que a cidade de Porto Alegre não comportaria um transporte desse nível, em função da complexidade da rede viária aqui do município? Eu acho que nós precisamos de alternativas. E é óbvio que o metrô, de verdade, não de papel, seria muito bem-vindo. Mas faz 15 anos que nas campanhas políticas se fala em metrô. Há 15 anos que o metrô se torna uma realidade em cada eleição. Isso era uma mentira. Isso sempre foi uma mentira. Então a gente tem que tratar as coisas com a realidade. Não há recurso federal para o metrô, não há recurso estadual para a contrapartida e não há recurso do município para pagar a contrapartida. E esta não é uma realidade de agora, esta é uma realidade que sempre aconteceu. Mas, quando o Brasil cresceu e tinha estrutura financeira para bancar o metrô, não foi feito. Então é óbvio que não será agora, no momento de crise econômica, de crise financeira do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, que essa alternativa vai sair. Então, eu acho que é bom que isso saia da pauta. A gente não vai ter pauta falsa, nem com vocês e nem com o cidadão. Se a pauta não existe, a gente não vai trazer para a discussão. A gente vai trazer o que é fato. Chega de anúncios, chega de uma cidade de papel, de documentos, de invenções, de fotos, uma cidade cheia de títulos, onde a vida é cada dia pior. E esta é a realidade de Porto Alegre. A vida em Porto Alegre, a vida real, ela está ruim. E ela, ao longo dos anos, ela foi piorando a cada mês, a cada ano. E a gente continuou dando títulos para a nossa cidade. Cidade democrática, cidade sustentável, cidade resiliente, cidade amiga do idoso, cidade amiga da criança. Isso não é real. A vida real está pior em Porto Alegre. Ela não é mais uma cidade bela, é uma cidade suja, feia, esburacada. E está ainda assim. E eu quero, com toda a transparência, dizer, ela vai continuar por um período assim. Porque eu não prometi milagres e não tem como fazer milagre e mudar uma realidade em dois meses daquilo que foi construído ao longo de vários anos. E que a gente, às vezes, percebeu e, às vezes, não percebeu. Mas eu acho que o déficit de segurança, todos perceberam. Quem precisa da saúde pública, todo mundo percebeu. Quem analisa a educação, e aí vai uma crítica à imprensa, porque o aluno não grita. O professor, Débora, não ia gritar porque o salário aqui em Porto Alegre é bom. O sindicato não gritou com relação à qualidade da educação em Porto Alegre. Os secretários municipais não gritaram. E a criança não tem voz. Eu vou ser a voz de quem precisa. E quem precisa de educação para o seu presente, para o seu futuro, é a criança. Agora, quem gritou muito... E a qualidade da educação está ruim. Então, nós temos um déficit. E isso não vai mudar sem a participação dos professores, dos servidores, da imprensa e de toda a sociedade. O problema não é meu. O problema é nosso. Prefeito, quem gritou muito nos últimos quatro anos foram grupos com apoio popular muitas vezes pedindo a redução do valor da tarifa do ônibus de Porto Alegre. Começou aqui um movimento que se espalhou pelo Brasil. O senhor tem esse compromisso, tem essa perspectiva de manter, reduzir o valor da tarifa de ônibus em Porto Alegre? E, simultaneamente, já que não tem nem metrô e não deve ter metrô, melhorar a qualidade para as pessoas não irem entupidas? Olha, quando a gente escuta grito, a gente tem que, a gente corre para ver o que é. E a gente tem que ver se é grito verdadeiro, de socorro, que a gente pode ajudar ou se é um grito de alguém histérico, né? Ou de alguém demagogo. Gritos que gritam para baixar a passagem, que gritam para aumentar a gratuidade e que gritam para aumentar o salário dos rodoviários são gritos incoerentes porque são as mesmas pessoas que gritam. Então, essas pessoas têm um problema vocal que elas precisam gritar por gritar. Elas não estão gritando em um conteúdo que muda a vida das pessoas, né? Na verdade, a passagem é cara, é cara. E se nós dermos mais aumentos para os rodoviários, ela vai ficar mais cara. Está na licitação que ninguém conseguiu anular judicialmente. Está lá no contrato. O judiciário diz que a licitação é correta e o tribunal de contas diz que a licitação é correta. Quem está reclamando da licitação são as empresas de ônibus. Eu já propus para eles, vamos renegociar tudo? Eu topo. Fazemos outra licitação, então não tem problema. Mas enquanto essa estiver em vigor, e é óbvio que eu não tenho como com um mês de governo propor uma alteração de uma licitação que demorou décadas para ser elaborada para acontecer. Então, o que a gente está propondo? Primeiro, a transparência total, que é, aliás, a primeira ferramenta para que a gente tenha usado para resolver todos os problemas. Tem o site que trata das passagens de ônibus em Porto Alegre, onde todos os cidadãos podem entrar e ver os custos que levam à formação do preço e ver as gratuidades e quanto nós todos pagamos, ou aquelas pessoas que usam ônibus pagam para aquelas que usam e não pagam. Cada gratuidade tem o seu valor nesse aplicativo, nesse site. Então, a ideia é com transparência. Queremos baixar a passagem? Sim. E aí, vamos baixar o quê, então? Nós vamos ter que alongar para baixar a passagem? Dá para baixar agora. A gente distancia as paradas umas das outras. Baixa a passagem, porque parar o ônibus tem custo. A gente diminui o número de ônibus em determinados horários. Isso baixa a passagem. A gente tira a obrigatoriedade de ter cobrador. Não é demitir cobrador, como dizem. Isso é outro grito mentiroso. É tirar a obrigatoriedade. Isso baixa a passagem. A gente tira a gratuidade de 60 a 64. Baixa a passagem. E várias outras gratuidades. A gente vai colocar, e isso é um compromisso de campanha que vai ser cumprido, o GPS. Porque a gente vai saber se a quilometragem alegada para as empresas ela é verdadeira. A gente vai poder saber que horário o ônibus vai passar na minha parada. Eu só vou para a parada quando o ônibus estiver chegando. A gente vai saber o número de ônibus, se é verdadeiro aquilo que as empresas dizem, que elas têm X ônibus operando. A gente vai colocar o reconhecimento facial. Esse ano. Se der tudo certo, esse ano. o reconhecimento facial, eu vou acabar com a fraude nas gratuidades. Isso vai aumentar a receita das empresas, sim. O GPS esse ano. A gente já trouxe, Débora, a gestão da bilhetagem que há anos é grito. Há anos é grito. Nós tornamos realidade. A bilhetagem está hoje online dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Prefeito, eu tenho que pedir licença. O Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. O Frente a Frente está de volta hoje conversando com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Jr. Nós falávamos no final do primeiro bloco sobre a possibilidade de redução das passagens de ônibus de Porto Alegre e a Débora tinha uma pergunta, né, Débora? Isso. Ainda sobre mobilidade urbana, eu queria saber se está descartada ou não está descartada a retirada da gratuidade da segunda tarifa conforme foi informado ou então um boato, não sei. O que o senhor acha sobre isso? A gratuidade da tarifa em oito anos daria 70 centavos a menos em cada passagem. Seria, se não me engano, nove centavos por ano a menos no custo da passagem ao longo de oito anos somariam 70 centavos. Então, todos os anos, independente de outros cálculos, seria retirado do custo este custo de nove centavos. Acho que é mais ou menos isso, tem que olhar no portal, aliás, que todos podem olhar agora e verificar. Nós não temos uma definição sobre isso, mas a passagem, a segunda passagem, ela é utilizada por 13% dos usuários. Somente 13. Destes 13, 64% dos 13 eles têm a segunda passagem por vale de transporte, é pago pelo empresário, pelo patrão. Então, 4% dos usuários, a cada 100 usuários, quatro teriam que pagar realmente a segunda passagem. E hoje, todos pagam por esse custo, porque é óbvio que tem custo. E só nessa segunda passagem da gratuidade, quanto que isso impactaria muito na tarifa da... Pois é, é isso que eu acho, eu tenho que olhar no portal, alguém está olhando aqui pode entrar no portal e olhar. Eu acho que seria o maior impacto, seria em torno de 20 centavos, eu acho que aquilo que eu falei antes é da retirada do cobrador, obrigatoriedade do cobrador, eu acho que seria de 20 centavos na passagem, 20 centavos a menos se a gente retirasse, para todos, se a gente retirasse essa segunda passagem que hoje 4 a cada 100 se beneficiam. E ainda sobre GPS, o senhor comentou no outro bloco, quando que a prefeitura pretende instalar esses GPS e quanto custaria para a prefeitura isso? A gente já tem empresas, alguns ônibus da Carris que estão funcionando com GPS com várias empresas testando e a gente até não fez um grande anúncio disso, porque a ideia do governo é anunciar quando estiver entregando para a sociedade. Então, tem empresas, tem ônibus da Carris testando várias empresas de GPS para ver como funciona, onde é que estão as falhas, para quando for implementado funcionar. Esse ano, a gente vai implementar e a gente está tentando através de um formato que não impacte diretamente na passagem. Perfeito. No bloco anterior, o senhor comentou que que o metrô é caro, desculpa, o senhor comentou que o metrô é caro, mas a Câmara de Vereadores aprovou recentemente um projeto que prevê a substituição de uma vaga de estacionamento para carro para usar para bicicletas. Então, uma vaga de carro dá para estacionar seis bicicletas e poderia ajudar numa nova forma de, uma nova forma não, mas uma forma mais moderna de deslocamento, sem emissão de gases tóxicos e tal. E a gente queria saber por que o senhor vetou esse projeto. Qual é o projeto? É o projeto do Marcelo Esgarbossa que prevê que o comerciante pode pedir na frente do comércio dele a substituição de uma vaga no leito da rua para vagas para bicicletas. Porque isso não é uma questão factível, né? Eu posso ter um comerciante que tem 100 metros, 200 metros de frente e outro que tem 4 metros de frente no seu comércio. Então, não há um critério lógico nisso, né? Nós temos que estabelecer um ambiente onde nós tenhamos espaço para as bicicletas. E isso não é um grande problema no dia a dia, eu diria, a não ser em grandes estabelecimentos. Aí eu acho que a gente teria que realmente estabelecer que grandes estabelecimentos tem. Eu sei que eu sou, eu uso a minha bicicleta, eu e meu filho, em todos os finais de semana que ele está comigo, né? Então, eu realmente noto, tenho dificuldades em alguns lugares de onde deixar a bicicleta. agora achar que cada estabelecimento vai utilizar um espaço público independente do seu tamanho, independente do seu volume de movimento. Isso é um projeto que depende de mobilidade urbana, afeta a cidade inteira. Não pode ser com esse critério. E por isso é que deve ser realizado. Mas o caso, a IPTC teria que autorizar também, né? O comerciante poderia solicitar, por exemplo, um a cada quadra e a IPTC iria dar o parecer final, né? Não seria cada, pelo que eu entendo, cada comerciante solicitar, né? Mas isso já pode, né? Isso já pode. A IPTC estabelecer locais para estacionamento de bicicleta já pode. Prefeito, nós temos cerca de 45 quilômetros de ciclovias em Porto Alegre e o plano cicloviário da cidade prevê 400. Ou seja, a gente está literalmente quilômetros de distância de chegar perto da metade do nosso plano. Os ciclistas de Porto Alegre reclamam muito de muitos assuntos mas desse também de que não tem ciclovia é perigoso, as pessoas são atropeladas. O senhor vai mudar esse cenário em quatro anos de gestão? Não. Não vou chegar a 400 quilômetros de ciclovia em quatro anos. Tenho muitas outras prioridades também para proteger a vida. Não tenha dúvida que a profissionalização, a qualificação dos espaços para quem anda de bicicleta vai melhorar muito. A política para isso ela vai melhorar muito no seu devido tempo. Mas é óbvio que nós não vamos chegar a isso. Isso tem um espaço de prioridade. Nós também temos outras prioridades que serão tratadas. E essa questão de bicicleta, de ciclovias, etc., será tratada como ela deve, com técnica. E não para atender uma demanda ideológica ou para gerar alguma notícia. E eu falo isso de novo. Eu ando de bicicleta todos os finais de semana com o meu filho sofro todas as dificuldades e os riscos que todos os ciclistas de Porto Alegre têm e acho que têm muito a melhorar e que muito pode se melhorar. Agora, nós não vamos sair de 40 para 400 em 4 anos. Isso não é a nossa meta. Uma dificuldade sempre em implementar ciclovias, na maior parte das vias das cidades, dos logradouros, é o seguinte, tem que, às vezes, tirar espaço do carro. E daí começa um debate acalorado porque o trânsito já é entupido, se tira espaço do carro para colocar ciclovia, fica mais complicado ainda o trânsito, mas se alega que vai se fazendo uma mudança de cultura e as pessoas vão utilizando cada vez mais bicicleta, menos fumaça, menos gases poluentes, enfim, uma transformação social. O senhor defende que se tira espaço de carro para fazer ciclovia? Olha só, se eu não der segurança para o cidadão, eu posso esperar que ele vá andar mais de bicicleta e de ônibus? Se eu não der uma perspectiva de onde colocar as bicicletas, de o ônibus chegar mais rápido, de o ônibus ser mais seguro, se eu não tiver outras políticas, falar em fazer ciclovias fora de um todo é muito frouxo, é muito solto, é muito sem contexto, é muito diálogo e discurso vazio. Então, a gente tem que melhorar o transporte público. e para isso, além de tecnologia, além de tudo que a gente está fazendo, eu tenho que melhorar a segurança pública e para isso, eu tenho que melhorar o ambiente de negócios em Porto Alegre e aí sim, eu posso começar, começar não, eu posso evoluir nisso. Falar em algo sozinho, vou aumentar as ciclovias e isso vai resolver o problema ambiental, isso vai resolver, não vai, eu quero ter segurança, eu cidadão e aí o cara tem o carro, ele vai usar o carro, entende? Enquanto eu não der opções reais de qualidade de vida no transporte público, coletivo, individual, enquanto eu não der qualidade de vida para quem usa a bicicleta, isso envolve um monte de outras coisas que não só a ciclovia, eu não posso sair amassando, eliminando o meio de transporte individual. na última semana o senhor fez um anúncio muito bom, muito elogiado sobre o conserto de viaturas através da iniciativa privada. Esse foi, eu acho que, o primeiro grande anúncio relacionado à segurança pública, agora em março vão vir mais anúncios, eu queria saber se o senhor pode adiantar quais são esses anúncios e se dentro desses anúncios está o cercamento eletrônico de Porto Alegre. Isso tem duas linhas, né? A primeira é o conceito de que Porto Alegre é feita por todos nós e as concessionárias deram o primeiro exemplo de como a iniciativa privada pode ajudar em todas as questões de Porto Alegre para fazer aquilo que a estrutura pública não tem competência e não tem dinheiro. Então, 100 carros, isso é muito mais do que existem hoje em Porto Alegre e serão colocados nas ruas para a Brigada Militar. Então, o primeiro símbolo é a iniciativa privada pode e vai ajudar. Nós vamos entregar para a população investimentos, serviços que nós não entregaríamos só com a estrutura pública. Então, parcerias públicas, privadas, concessões, toda a relação com o setor privado é muito bem-vindo para que a gente traga esse serviço, esse futuro que a gente fala que está sempre daqui a 10, 20, 30 anos para hoje. E a segunda questão é na segurança. A parceria com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com o Estado, com o Governo Federal, com todas as estruturas que atendem e que trabalham na segurança é um passo crucial e que está acontecendo de fato para que a gente possa não só fazer essa articulação com a sociedade civil e trazer mais benefícios do que esse, mas também que a gente possa avançar em outros. E o cercamento eletrônico ele se divide em dois pontos, que é nas entradas e saídas e os internos com alguns instrumentos que a gente já tem que são os nossos pardais. Tudo isso está evoluindo. Agora, isso gera tempo, né? Isso gera uma equipe que está verificando todas as câmeras, as nossas e as do governo do Estado. A gente tinha câmeras que não estavam funcionando. Tinha câmeras, Débora, que a chave de conceito da câmara estava no Rio de Janeiro. Então, isso são passos. A gente vai noticiar efetivamente, eu sei que vocês gostam e precisam, todos nós queremos notícias positivas, mas a gente quer noticiar entrega e não só o gerúndio, né? Estamos trabalhando, estamos fazendo, estamos nos reunindo, estamos estudando, estamos criando. Isso é uma coisa que eu já cansei disso e imagino o cidadão como não deve estar cansado. Prefeito, o senhor falou bastante sobre as PPPs, as parcerias público-privadas. Tem alguma coisa prevista por viaduto Otávio Rocha que é um símbolo da cidade e agora virou um símbolo do abandono, né? por uma série de problemas que todo mundo conhece. É, a gente não quer ser um governo de soluços, né? De a gente ali limpar o viaduto e daqui a 20 dias ele está todo sujo. De a gente ir ali e pegar aquelas pessoas e forçar que elas saiam dali e daqui a uma semana eles voltarem porque eles não têm uma outra alternativa. Então, nós estamos construindo várias alternativas para a imensa quantidade de problemas e iniciando pelos mais graves, né? O comércio irregular no centro é um grande problema. Nós vamos criar um menu de alternativas e vamos enfrentar o problema com as soluções. As pessoas em situação de rua são, sim, um grande problema em Porto Alegre. E nós vamos construir um menu jurídico, operacional, financeiro de soluções sustentáveis e vamos enfrentar esse problema. E ali, no viaduto Otávio Rocha, além destas soluções, deste menu de alternativas para cada problema existente com esses moradores de rua que a gente tem que oferecer, a gente vai buscar, sim, também, parcerias público-privadas dentro desse conceito de menu. Não é um restaurante, né? Mas é um cardápio de opções que a gente tem que ter para a iniciativa privada. Então, a ideia é pegar em algumas áreas de Porto Alegre, ou quase todas as áreas que eu digo é de ação da Prefeitura e ver aonde que a iniciativa privada pode entrar. E isso pode ser desde a doação de ração, de ração para animais, um banco de doações de ração, né? Para aquele cidadão que se preocupa com os animais, só que ele tem que saber que aquela ração dele vai para aquele cachorro. Eu garanto que muitos de vocês já foram fazer uma doação na campanha do agasalho e pensaram, será que essa minha roupa vai chegar para quem mais precisa? Então, a ideia é que a gente tenha uma inteligência que as pessoas se sintam confiáveis na estrutura pública para elas darem um pedacinho do seu suor para ajudar alguém que precisa disso. Então, a ideia é construir esse arcabouço também com a estrutura de parceiros privados e concessões. O que se pode fazer com a Horda do Guaíba? E ter uma série de opções para que a iniciativa privada se encontre em alguma delas e contribua como é que a gente pode tornar a Horda do Guaíba um local que a gente possa realmente desfrutar mais do que desfruta hoje. Que a gente pegue ali o Otávio Rocha e possa ter duas ou três ou quatro alternativas de como a iniciativa pode entrar para que a gente tente achar algum ator da iniciativa privada que queira fazer parte dessa mudança. Prefeito, o tema da moradia virar um pouquinho a fita é o... Existem diversas experiências no mundo de tentativa de reduzir a especulação imobiliária que faz com que imóveis fiquem vazios, aumente o valor desses imóveis para comprar e alugar e afaste as pessoas do centro da cidade dificultando o transporte dessas pessoas até a região mais central. Enfim, uma série de problemas inclusive insegurança que alguns galpões estão fechados há muitos anos e ninguém consegue fazer nada. Hoje, Porto Alegre não tem uma lei que iniba o suficiente esse tipo de situação. Imóveis fechados que as pessoas ficam aguardando e se degrada muitas vezes a zona ao redor desse imóvel. Imposto IPTU progressivo é uma possibilidade? O senhor lhe agrada essa ideia? Por exemplo, como tentou, fez Haddad em São Paulo lhe agrada essa ideia? Olha, a gente tem que fazer uma mudança, né? A nossa estrutura jurídica de tributação ela não muda desde o início dos anos 90. Alguns dizem 91, outros dizem 93, tiveram pequenas mudanças. Então, veja bem, faz no mínimo 23 anos, no mínimo 23 anos que nós não mudamos a nossa estrutura tributária no que se refere ao IPTU. esse ano nós vamos propor uma mudança, sem dúvida. Se vai contemplar o IPTU progressivo ou não, eu te digo que provavelmente sim. Agora, especificamente no quê? Não, não consigo te dizer hoje porque a gente está fazendo um estudo sobre isso, mas a ideia é que a gente tenha assim um estímulo a que os imóveis sejam usados, sejam preservados e que a gente tenha ou uma reparação, uma manutenção ou um investimento naquele imóvel. A sociedade ao redor, o ambiente ao redor de um imóvel abandonado ou que não tem um investimento adequado, que não tem a preservação adequada, ela já paga o custo disso e quem tem que pagar é o proprietário desse imóvel, é aquele que fez o investimento e está esperando 10, 20 anos para ter o retorno. Este tem que pagar esse custo e não quem está ao redor desse imóvel. Multa, por exemplo? Eu não sei te dizer a ferramenta, mas a gente está buscando ferramentas que estimulem ou ele comercializar vender para alguém que queira fazer dali, dar uma utilidade nisso ou que ele preserve de uma forma adequada que não traga prejuízo para quem vive na comunidade e a cidade como um todo. Nos últimos dias, o mercado público ao lado da Prefeitura de Porto Alegre amanheceu pichado. Eu queria saber qual é a política da Prefeitura em relação a isso e se o senhor se inspira no prefeito de São Paulo, João Dória, em relação a isso, de querer limpar a cidade em relação a essas pichações. Olha, nesse espírito do Dória tem muitas coisas que a gente concorda. Talvez outras vezes não na forma ou até de apresentação da ideia, mas tem muito a ver com o que a gente pensa. A cidade tem que ser limpa. Então, nesta linha, posso dizer que a cidade tem que ser limpa que eu concordo. Agora, a gente está tentando desenvolver e apresentar para a sociedade questões, soluções que tenham viabilidade do início ao fim para que a gente não viva em uma cidade de anúncios e em uma cidade de soluços. Anunciar a limpeza do mercado público é pouco, né? Anunciar que eu vou botar uma ronda no mercado público não soluciona o problema, né? Você não problema grave de pessoas que sujam a cidade com pichações, com lixo, com depredações e que não tem nenhuma consequência. Então, a primeira questão, uma estrutura jurídica que dê consequência para todos esses casos. Segundo, uma estrutura operacional de prevenção e de resposta, né? Tem pichadores onde a guarda municipal pega o pichador mas ela leva na polícia e não é registrada a ocorrência. Então, eu não posso nem processá-lo penalmente porque é crime e eu não posso nem dar, usar o nosso poder de polícia para aplicar uma multa porque eu não sei quem é a pessoa não foi obrigada a se identificar. Então, a gente tem que ter um arcabouço jurídico, uma estrutura operacional para que isso aconteça e dar uma resposta de sistemas internos para que isso aconteça e fique registrado para que a gente possa ter sistemas de denúncia porque a prefeitura não tem óleo suficiente para verificar tudo isso mas o cidadão tem. Então, se a gente desenvolver aplicativos onde o cidadão possa denunciar e registrar isso, a gente tem mais uma ferramenta. Quando isso estiver pronto, a gente vai apresentar não como um soluço, não como um discurso de papel que não tenha consequência. Mas aí não depende só da prefeitura, porque essa mudança da lei, daí eu acho que caberia Brasília, não? Não, não, da legislação municipal. Multa, por exemplo. Sobre não se identificar, sobre o pichador não se identificar. Isso é um crime, se ele for pego, na hora tem que registrar ocorrência. Para registrar ocorrência, ele tem que ser identificado e ele tem que abrir um inquérito. A Polícia Civil tem que abrir inquérito nesses casos. A gente está pedindo essa ajuda, abrindo o inquérito em caminho ao Ministério Público. A gente vai pedir ao Ministério Público que mesmo que seja um caso que aparentemente tenha um poder menor, seja de menor ofensividade, ele também, ele gera um prejuízo para a cidade como um todo, que o Ministério Público apresente a denúncia no judiciário. Então, isso é uma construção de diálogo para a gente ter todos esses reflexos. E isso está sendo feito. prefeito Marquesan, o senhor teve a primeira baixa no seu secretariado, que foi o diretor-presidente da Carris, que saiu 20 dias depois de assumir o cargo. O que aconteceu ali? Foi, digamos assim, conseguiu alguma oportunidade no mercado, na iniciativa privada, melhor do que está num órgão público? O que aconteceu? A primeira baixa do secretariado é que o presidente da Carris virou presidente do conselho da Carris. Então, hoje ele é o conselheiro, ele é o presidente do conselho da Carris, vai integrar outros conselhos e vai ajudar a valorizar essa visão de conselhos, porque a formação dele é toda nesse sentido. Ele também tem uma formação de administrador, formado nos Estados Unidos também, tem passagem, né, estudando pelos Estados Unidos, e seria um ótimo gestor para a Carris. Mas esta visão dele de conselhos vai nos ajudar a qualificar e ele vai continuar ajudando especificamente a Carris na presidência deste conselho da empresa. Mas a Carris passa por grandes dificuldades. Nós estamos selecionando não só o presidente novo, mas outras pessoas para trabalhar lá. A gente tem dificuldades porque a remuneração para um desafio deste tamanho, não para dar um cargo, né, mas para botar alguém capaz de vencer esses desafios, é muito difícil você achar com essa remuneração alguém no mercado com essas capacidades que aceitam essa remuneração e que pelas consequências que pode ter, né, muita responsabilidade cível, penal, ajuda do tribunal de contas, porque a Carris é uma bagunça. A Carris, ela não está se cuidando e o caminho dela, se ela não se organizar, é sim ela ser privatizada. No tema dos secretários, ainda aproveitando, quanto tempo o senhor dá, que fala, o senhor fala muito em metas, em planos claros, né, e cobrança das pessoas que o senhor costuma dizer custa muito caro, nós todos que estamos na administração pública, quanto tempo o senhor dá para os secretários apresentarem resultados. Qual é a meta? É seis meses, um ano, se não troca? Olha, as metas, os prazos para as grandes metas das secretarias serão estabelecidos agora, né, através de um... Ainda não tem essas metas. Das grandes metas, não, por exemplo, eu não tenho como te dizer hoje quando que eu vou abrir os oito postos. Isso eu não tenho como te dizer. Eu não tenho como dizer hoje quando que todas as... Mas eu já te garanti que um ou dois eu vou abrir esse ano. Eu não tenho como te dizer hoje quando que eu vou entregar todas as especialidades sendo atendidas pelo teleatendimento no posto de saúde. Mas a dermatologia, que são mais de 5 mil pessoas esperando, essa já começou. Então, os resultados, eles estão começando. Essa busca e o estudo e até o teste desse monitoramento eletrônico na cidade já começou. Eu não tenho como te dizer quando que a cidade vai estar absolutamente toda cercada nas suas entradas e saídas e internamente. Mas o resultado já começou a aparecer. Eu não posso te dizer quando que todos os carros da Polícia Civil e da Guarda Municipal estarão reformados. Mas eu estou entregando 100. É um número histórico para a capital. Então, nós já estamos entregando. Agora, as grandes metas que é ter estrutura toda de compromissos de campanha que são capazes de juntos mudar a realidade que a ponto da população sentir isso na cidade, eu ainda não consegui estabelecer a grande meta que serão duas ou três por cada secretaria. Prefeito, voltando um pouquinho ao assunto Carris, o senhor falou que o caminho, caso ela não se reorganize, é a privatização. Até quando o senhor vai esperar a Carris ficar superavitária ou se tornar viável? Eu não tenho esse prazo porque o diagnóstico interno dos problemas da Carris é gigantesco. Nós temos problemas internos de todas as ordens possíveis e imagináveis. Então, nós vamos buscar meios junto com os órgãos de fiscalização. A gente pediu, inclusive, uma auditoria no Tribunal de Contas para a Carris, para o DEP, para a FASC e para o DMLU. Uma auditoria especial, ou seja, fora dos padrões. Seriam mais pessoas dedicando atenção a essas empresas e esses setores da Prefeitura que são setores problemáticos que ao longo dos anos demonstraram vários problemas e prejuízos para a sociedade. Não tem um prazo estabelecido, mas no momento que for identificado que é irreversível a questão da Carris, ela vai ser privatizada. Então, ou as pessoas da Carris, do grupo da Carris, entendem que ela tem que ser útil ao interesse público e se ela não for útil, ela não vai permanecer dentro da estrutura pública. prefeito, o programa já está quase se encaminhando para o final. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais genérica. A gente falou há pouco sobre o IPTU, o senhor falou sobre a questão das receitas, e a gente vive numa realidade de uma crise financeira, de uma recessão brutal no país. O município é a ponta mais fraca na cadeia distributiva. Que perspectiva a sua equipe econômica lhe dá em relação à capacidade de arrecadação da prefeitura? E o senhor, que também já foi, já esteve no legislativo, que possibilidades há de talvez uma mudança no pacto federativo em curto prazo que melhore a situação dos municípios? Olha, eu não trabalho com fortemente com uma grande expectativa naquilo que não tem uma grande participação de ações nossas. Porto Alegre tem que se levantar com as suas próprias pernas. se vier o pacto federativo que depende de 513 deputados de um ambiente político do executivo muito bom. Mas se não vier a gente tem que se levantar igual. Nós não podemos ficar como nós estamos. Então, se isso vier, como diria o ex-governador Olívio Dutra, será um plus a mais. Mas o que nós queremos a nossa meta é resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças. Prefeito, esse teste do carnaval não sendo incentivado com recursos da prefeitura e sim da iniciativa privada. A gente pode entender como um primeiro grande teste de uma vertente mais liberal do governo do senhor de retirar um pouco o peso do poder público e passar para a iniciativa privada. E acrescento, teremos carnaval competitivo com certeza? Olha só, se tu não dá dinheiro para o carnaval, não dá dinheiro para a festa Nossa Senhora dos Navegantes, não dá dinheiro para o rodeio de Porto Alegre e pagar os medicamentos atrasados e pagar o valor para as creches públicas atrasados e pagar o valor atrasado de vários serviços essenciais para a saúde, para as crianças e para os mais pobres, se isso é ser liberal, pode me carimbar de liberal. Isso é uma realidade. Porto Alegre tem que fazer as suas escolhas hoje em decorrência das escolhas passadas que ela fez. E as escolhas passadas nos geraram uma dívida hoje que é, além de uma dívida financeira gigantesca e impagável em dois anos, veja bem, impagável em dois anos, gerou uma dívida social, uma dívida de serviços essenciais à comunidade que também vão demorar muito tempo para a gente retomar. Então, isso é uma questão nem é de escolhas, é de falta de escolhas. Isso é uma realidade. Eu não entendo que é prioridade da Prefeitura dentro deste caos que nós recebemos da Prefeitura, colocar dinheiro nessas atividades nesse momento. Durante os nossos quatro anos, nós daremos como estamos dando estrutura para Nossas Senhoras dos Navegantes, para o rodeio de Porto Alegre e para o carnaval para que ele aconteça. Mas há de se ter um esforço de todos para que eles se viabilizem pelas suas próprias pernas também, porque são interesses localizados. E o interesse público tem, ele fará a sua parte, mas no momento, nos próximos quatro anos, recursos públicos não. Os recursos públicos serão para aquelas necessidades essenciais que a Prefeitura há décadas não consegue atender. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui. A Frente a Frente Nosso Tempo esgotou, agradeço também a presença dos colegas de bancada. Como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Frente a Frente Apoio Cultural Ipo Instituto Pesquisas de Opinião Apoio Cultural